Eu Eu sempre digo adeus É sempre essa última vez Mas eu não sei o que me dá De voltar E de insistir mais uma vez Sem me ligar no que virá No que me faz, no que me fez Ou fará Eu Eu Quem manda em mim sou eu Quem vai se arrepender Ou não Só eu E eu sempre digo adeus Fico mudando de lugar Atrás do que já se perdeu Eu só não sei como lidar Se encontrar E se fui só eu Quem se perdeu Sem nem pensar em procurar Um lugar pra chamar de seu O meu lugar sou eu 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 Quem manda aqui sou eu Quem pode enlouquecer Aqui Só eu 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 Sempre digo adeus O meu lugar sou eu 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 Não vou pensar no que será Eu O que se faz O que se fez O que se fez Fará Eu 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 Quem manda em mim sou eu Quem vai se arrepender 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 Adeus, eu sempre digo adeus Adeus, eu sempre digo adeus